Beleza, né? Uma pessoa assim, tão leal, tá sempre de bom humor. É. E você sabe que a vida dela não foi fácil, Suzy. Você sabe que ela foi abandonada pelos pais e foi criada no orfanato quando era pequenininha. Aí ela casou com um homem que bebia, batia nela, depois ele morreu. E você sabe que essa mulher nunca fugiu da luta, nunca desistiu e continua aqui, firme e forte. Você não tem que ficar dessa maneira, Alice, como se o mundo fosse acabar. A senhora não pode estar achando essa situação normal, está? Mas é apenas uma criança que nasceu de uma namorada, de uma relação do tempo de estudante. Aconteceu, não foi de propósito. E agora ele tem que assumir, claro. O filho é dele. O que tem que assumir? Tem que assumir coisa nenhuma, isso sim. E não tem? Não. Dependendo de quem for, uma boa quantia de dinheiro resolve isso em três tempos. Ah, Alice, eu não acredito que você esteja dizendo uma barbaridade dessas. Não aconteceu? Não foi sem querer? Então, qual é o problema? Tanto filho bastado por aí, um a mais, um a menos, também não vai fazer diferença no mundo, não. Me desculpe, minha querida, mas o Léo não é de agir assim. Ele tem responsabilidade. Leva a sério a vida de uma criança. Se levasse tão a sério, não teria deixado a menina lá em Amsterdã e se mandado pra Inglaterra. Isso foi há cinco anos atrás, ele era um garoto. Hoje ele não faria isso. Vocês estão levando essa história aí muito a sério. Eu não posso imaginar o meu casamento com um sujeito que já tem um filho. Já pensou? Essa criança vai estar no meio de nós dois o tempo todo. E como é que vai ser quando eu tiver os meus filhos, Hortência? Cuida de todos juntos, como tantas mulheres fazem. Eu não tenho paciência pra cuidar do filho de outra mulher, não. Vou cuidar dos meus filhos e olhe lá, com uma boa babá do meu lado, 24 horas por dia. Alice, por favor, não seja desumana. Eu também já tive namorados, eu engravidei uma vez. Eu contei isso pro Léo, sim, ele sabe disso. E o que foi que eu fiz? Eu tirei, claro. Eu vou ter um filho sem querer, de um cara que eu nem gostava tanto assim. Era um companheiro de viagem, essas coisas que a gente faz quando a gente tá com um grupo, viajando, todo mundo fica com a cabeça lá em cima, nas nuvens. Eu tirei, claro. Deus me livre. Você não sabe o que está falando. Bom, eu... Conversamos depois que senão vamos acabar brigando. Com licença. Você não vai cumprimentar o Léo, Alex? Não. Ainda não. Não antes de saber o que ele quer. Ele quer conhecer o Francisco, já conversei com você sobre isso, ele... Ele é o pai do menino, ele tem todo o direito. Em termos, Olivia. Em termos. Como em termos, Alex? Deixa, Olivia. Ele tem umas razões dele pra não me ver com simpatia. Ele nem poderia. Você abandonou a minha filha lá longe, num outro país, grávida, de gêmeos, e nunca se interessou em saber se ela estava viva, se ela estava morta, se os filhos tinham nascido ou não. Não, peraí. Não foi bem assim. Como não foi bem assim? É o que me contaram, é o que eu sei. Não apenas a Olivia, mas os seus amigos que eu conheci. A Sabrina e o Vinícius não falaram exatamente isso. A minha filha me contou, Olivia. Mas, meu Deus do céu, que outro tipo de interpretação pode existir pra explicar o que aconteceu? Abandonou. E se desinteressou. Eu fui atrás da Nanda depois. Depois que abandonou. Depois que nos separamos. Nos separamos porque não nos entendemos. Pensávamos diferente sobre algumas coisas. Isso me parece normal entre vários casais. Pensavam diferente sobre o aborto. Você queria que ela tirasse? Ela não quis. E ela estava certa. Senhor, me desculpe, mas essa é a sua opinião. Não é necessariamente a opinião de todo mundo. E naquela época, eu fiz o que eu achava certo. Hoje, hoje eu não penso assim, eu sei que eu errei. Mas naquela época eu achava isso. E por pensar assim, ela morreu? Não, Alex. Sim, Olivia, sim. Foi por pensar assim que ela morreu. Por que você a abandonou? Que ela teve que voltar. Enfrentar a mãe. Passar por toda uma sorte de desgraças. Sair da minha casa feito louca. Ter o acidente. Ter os dois filhos quase morta. E aí morrer. Será que vocês não percebem que se nada disso tivesse acontecido, se o namorado não tivesse dado o apoio que devia ter dado, ela estaria aqui? Isso não vai dar certo não, Nanda. Isso o quê? Essa história de gravidez. Você tá chamando a minha gravidez de história? Você quer que eu chame como, Nanda? Eu vou ter um filho seu. Nanda, você vai ter que decidir. Ou ele, ou eu. Nós temos um pedaço de vida aqui. Nós construímos isso juntos, não começamos ontem. Já devia me conhecer muito bem pra saber que essa história de filho não pode ser. Para! Para de chamar o nosso filho de essa história! Para, é seu filho! Seu! Você quis! Você planejou! Me enrolou, Nanda! Aquilo é o tio dele. É o irmão da Nanda. É incrível, Lívia. Eu nunca pensei que eu pudesse sentir uma emoção tão forte vendo esse menino. É como se eu estivesse esperando por ele esse tempo todo. Mas o que ele pode sentir por mim depois que me conhecer? Nada. Você mesma me falou, Lívia, que ele não sabe quem eu sou. Nem mesmo que eu existir um dia. Vai depender de você fazer com que ele te aceite e te ame. Eu sonhei com a Nanda ontem. Aliás, eu tenho sonhado muito com ela. Principalmente depois que eu voltei pro Rio. Eu fiquei sabendo de tudo. Eu sonhei com ela várias vezes também. É, Lívia, mas não são sonhos comuns. Sonhos normais desses que a gente tem ao longo da vida, não. Sonhos de uma realidade. Uma coisa assim, sem fantasia. Eu sinto a presença da Nanda. O perfume que ela usava. É o jeito de jogar a cabeça pra trás pra mexer o cabelo. Igual. Sorriso. Posso tocar no braço dela e sentir a respiração. Uma presença muito forte, Lívia. Muito forte. Até aqui, eu precisei quebrar o o cofre de porquinho. e, ó, e juntar essas moedinhas aqui. Que dinheiro que você tá precisando? Que dinheiro? Ó. 50 reais? 500 reais? Você acha mesmo que eu sou mulher de 500 reais, Greg? É quanto você acha que valeu a nossa noite, por acaso? Ó. Ó. Um, 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 um. 5 mil. Tá doida? Ficou maluca? Não. Nem pensar. Olha, você tá me cheirando a chantagem, hein? Ah, que isso? Me cheirando a chantagem. Que isso, Greg? Você realmente acredita que eu sou capaz de fazer uma coisa dessas com você, meu amor? Tá. É um empréstimo. Que empréstimo? É, um favor de amigo. Como é que você vai me pagar isso se você nem trabalha? Não, mas eu vou trabalhar. Vai, vamos, neném. Vamos, vai. Ai, meu Deus do céu, Greg. O que que são? 5 mil reais pra você? Hein? Que ganha bem. Que mora e come de graça. Né? Que não tem família pra sustentar. Que controla todo o dinheiro do velho. O que é que você quer dizer com isso? Eu não tô falando o que eu acho, não. Tá? Sim. Mas é que... Ai, Greg, eu já ouvi muitas histórias sobre você. Ah, é? É. O Gustavo e o Ivan viviam dizendo lá pelos corredores, falando, cochichando, entre eles, que você botava a mão no dinheiro do velho, que tinha procuração, comprava e vendia sem consultar ninguém. Mas isso é calúnia, viu? Eu sei. Isso é calúnia. Eu sei. Ai, eu sei disso. Mas é que eles falavam, eu ouvia, enfim. Sabe como é que é, né? Agora vai, vai. Deixa de se ponduro. Deixa de se ponduro. Abre a mão. Abre a mão aqui pra Sandrinha. Ó, abre. 5 mil. Vai, vai rápido. O que é isso? Não. Atrapalha vocês? Não. Imagina. Eu só vou pegar uns papéis aqui pra levar pra Márcia. Tá bom. Certo. Greg, eu tenho que ir embora. Não vai me dar encomenda pra eu levar pra casa? Eu tô atrasada. Claro, eu sei, mas eu ainda preciso fazer umas contas, né? Já fiz. São 5 mil. Deixa eu ir lá pra você, não tem problema nenhum. Pronto. Tchau. Desculpe interromper. Tchau, Miguel. Imagina. Até mais. Eu não mato você. Se você achar, pode fazer chantagem comigo, tá bom? Eu mato você. Não briga comigo. Não briga comigo. Vem cá. Vem, neném. Vem, vem, vem. Bebê. Bebê, pode ser bebê? Bebê. Bebê. Ele quer conhecer o pai. Eu também quero conhecer. A Olivia ficou de ligar. E se ela não ligar até amanhã, bom, eu ligo pra ela. Não vai se meter nisso, Marta. Quem está cuidando desse caso sou eu. Pelo amor de Deus, Alex. E você tem condições de cuidar de alguma coisa? Vovó, você tá me afogando. Bom, eu... Eu não quero discutir. Não, eu não vou discutir. Eu não vou discutir. Amanhã eu ligo pra Olivia. Ele não precisa vir aqui, Alex. Eu levo esse menino onde ele matar. Você não vai fazer isso, Marta. Quero ver você me impedir. Eu já me encontrei com ele hoje. Vovó, eu já acabei o banho. Foi sem querer. Foi sem querer. Ele foi lá no Ama. Nós nos encontramos. Eu tava lá por acaso e não foi nada marcado. E daí? E daí? Vovó, eu quero sair. Eu já tô meio banho. Então, vai, Francisco. Vai. Vai se enxugar. Vai. Filho. Me conta isso direito, Alex, por favor. Foi isso? Só? Como isso só? O que vocês falaram? O que vocês combinaram? Que eu briguei com ele. Não briguei. Eu disse algumas verdades. Eu não tô acreditando nisso. É isso, Marta. Foi isso o que aconteceu. Deixei ele lá plantado. Dei o fora com o Francisco, porque eu não quero que ele veja o menino mesmo. E pronto. Que amor que ele pode ter por essa criança? Me diz. Mas você é muito desastrado mesmo, Alex. Ai, que cabeça dura. Você não podia ter feito isso? Infeliz. Você tá prejudicando o futuro do menino. Cometendo um crime. Infeliz. Imbécil. Incompetente. Olha aqui, Marta. Eu só não te dou um troco. Eu só não te arrebento. Porque você é mulher. Não é porque eu sou mulher que você não me arrebenta, Alex. É porque você não é homem. Amanhã, eu vou conversar com Olivia. Eu! Inútil! Você não vai nesse jantar, não, né, neném? Não chama de neném! Hum, tá bom. Você não vai, não, né, bebê? Não, não vou, não. Eu tenho um saco pra essas coisas. Então, olha só. Todo mundo sai. A megera tá viajando. E aí eu apareço no seu quarto, assim, ó. Off. Linda e loira. Tudo bem, mas... Seja discreta. Pelo bem que você tem na sua vida, hein? Tá. Tá bem. Deixa eu te falar uma coisa. Eu... Eu comprei uma camisola de seda. Ai, meu Deus. Preta. Eu vou te enlouquecer. A Dona Carmen chegou! Isso é brincadeira, pô. Carmen? A Dona Carmen chegou, seu Greg. Eu vou lá ajudar ela lá, pegar as vantagens. Só comigo aqui? O quê? Como assim? Não sei, você via? Esconde, esconde. Vai, vai, vai. Pra onde? Pra onde? Pra onde? Pra onde? Pra onde? Não, pra onde? Põe aqui, pai. Põe aqui, pai. Põe aqui, põe aqui. Fica aí, põe aqui. Surpresa pro nenê, hein? Ah, meu Deus. Meu amor. Surpresa. Surpresa maravilhosa. Ai, que saudade. Surpresa. Pois é. Eu vim amanhã de manhã e acordar às seis horas, pegar uma estrada e vir pra cá. Aí eu pensei, o que que eu vou fazer nesta fazenda hoje à noite? Nada, né? Claro, meu amor, claro. Aí eu peguei um avião, fui pra São Paulo e vim pra cá. Pra ir ao jantar da Tônia com o meu nenê. Você vai querer ir nessa festa? Claro. Ótimo, porque eu não ia. É? Não. Sem você não ia ter graça, né? E seu Roupão, o que você tá fazendo aqui na cozinha de Roupão? Claro. Vou tomar banho. Não toma banho. Posso tomar banho com você, neném? Você quer? Quer? Quer mesmo? Não, vamos tomar banho. O que você acha do meu chapéu? É engraçado esse chapéu. Tá na morda, ela não fazia. Ai, tira, 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 tira. Não, amor, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ai, 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 ai. Sandra? Meu Deus do céu. Eu quase morro aqui dentro. Pega um copo d'água. Pra mim, qualquer coisa. Anda, corre. Olha aqui, Isabel, o que eu quero saber não precisa de explicação porque já tá explicado. Não levanta a voz dentro da minha casa, Lívia. Eu tô de inocente nessa história. Se teu marido não tem coragem, eu explico. Quer? Ei, ei, quer me deixar falar, por favor? Renato, de calcinha na mão, você ainda quer se explicar? Olha aqui, Lívia, presta atenção no que eu vou te falar. Não gosto de barraco. Não tô afim de disputar o teu marido com você, tá entendendo? Ele tá careca de saber disso. Já sabe disso há muito tempo. E se quando ele desligou o telefone mentindo, dizendo que não tava aqui, eu soltei os cachorros em cima dele, Lívia, porque eu não admito, eu não quero que ele tente escondar uma relação que não existe, tá entendendo? Não existe essa relação, Lívia. Não larga, me larga, Isabel! Isso tá rolando há muito tempo e ninguém precisou me falar. Tá legal? Tava na cara. Na cara pra quem quisesse ver, é isso. Tava na cara o quê? O que que tava na cara? Teu marido tá dando em cima de mim, é isso? Muito bem, muito bem. Teu marido tá dando em cima de mim, é isso? Isso é um problema pra vocês resolverem lá fora. Não aqui dentro da minha casa. Ei, a culpa é minha. Será que eu posso falar, por favor? Acaboca você, Renato! Porque esse tipo de mentira não tem explicação! Tem explicação, sim. Ela tem razão. Olha aqui, Isabel. Pra mim, o que eu sei, o que eu vi, e o que eu imagino que esteja acontecendo, já é mais do que o suficiente pra eu tirar as minhas próprias conclusões, sem que ninguém me dê nenhuma explicação, tá legal? E tem mais, eu não duvido que o Renato esteja dando em cima de você. Mas você, né, Isabel? Bem que facilita e gosta, porque senão eu já tinha colocado ele pra fora daqui! Olha que você não vai ficar me ensinando como eu devo e como eu não devo achar. Tá bom? Tá bom assim? Eu tentei botar teu marido pra fora da minha casa mais de mil vezes, Lívia. E tentei agora também, quando ele desligou o celular. Mulher, né, Isabel, que não gosta de ser assediada, né? Principalmente se for um homem casado e uma mulher que você conheça. É realmente um detalhe muito picante, né, pra esquentar uma relação. Não pra mim, Lívia. Não penso nada desse jeito que você tá falando, Lívia. Eu odeio homens casados, eu não tenho vocação pra ser outra. E o teu marido sabe disso muito bem, chega. Olha aqui, vocês vão continuar então discutindo entre vocês, eu vou dar o fora. Não, senhor, senhor, volta e fica aqui! Eu menti pra você, porque eu sabia que você ia tirar conclusões erradas se eu dissesse que tava aqui. E menti de burro, porque eu não tenho nada pra esconder. Não faz rir, Renata, por favor, que eu sei que você liga pra cá todas as noites e deixa recados apaixonados pra ela, que eu sei! Mentira! É verdade, sim! Mas eu não respondo. Agora estão as duas contra mim, é isso. Por que você nunca me falou isso, Isabel? Meu Deus do céu, Lívia, o que você queria? O que você queria que eu fizesse? Que eu fosse na tua casa prestar queixa, isso? Olha aqui, teu marido tá dando em cima de mim, dá um jeito nele, é isso que você queria? Chega, chega! Chega! Olívia, seu celular tá tocando. Ai, vê quem é pra mim, por favor, porque eu já tô tão traçada que daqui a pouco eu desisto desse jantar de uma vez. Bom, não aparece o nome de ninguém. Alô? Quem está falando, por favor? Quer falar com quem? É, com a Olívia. Ela está ocupada no momento, é o marido dela. Ah, sim, boa noite. Quem está falando é a Marta, mãe da Nanda. Não sei se o senhor está lembrado. Ah, sim. Só um momento, por favor. Marta, mãe da Nanda. Será que ela que é, eu entendo? Alô? Pois não? Não, 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 não tem problema. Eu tô de saída, tava me arrumando só. Pode falar. É, pois é, o meu marido me contou que teve um encontro com um rapaz, hoje, com o pai do Francisco. É, eles se encontraram sim, eu estava por perto. É, ele me falou que discutiram? Quer fazer o favor de bater na porta antes de entrar? É, eles, eles não se entenderam muito bem, não. É, e ele disse que não deixou que o rapaz conhecesse o Francisco? É verdade isso? Com quem que você está falando, Marta? Olha, foi um mal entendido. Foi só isso, nós podemos conversar amanhã, tudo bem? Não se meta nisso, Marta. Cala a boca, me deixa falar. Sai daqui, sai do meu quarto, sai, por favor. É, Olivia, eu gostaria que você marcasse o encontro com ele. É, eu quero falar, sabe? Eu quero falar com ele. Eu levo o Francisco pra ele conhecer. Ai, Pedro. Me dá aqui, que tá isso? Me dá aqui. É esse celular. Alô? Olivia? Sou eu, Alex. A minha mulher, ela não está autorizada em falar em meu nome, e muito menos em nome do Francisco. Me dá, me dá, me dá esse celular. Me deixa de ser idiota. Oi, Alex, olha, nós podemos conversar amanhã, tá? Eu tô de saída, eu tenho um compromisso. Ai. Me dá. Alô? Olivia? Desculpe a confusão, é, mas amanhã eu te procuro pra conversarmos. É melhor mesmo. Eu vou te matar, Marta. Então, Olivia, até amanhã. Até amanhã. Ai, meu Deus, eu já vi que isso vai dar uma briga tremenda. Você não sai dessa porque não quer. Eu não saio porque eu não posso. Eu não saio porque não é isso. Renato. 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 Calma, calma, moça. Moça, os bombeiros já estão vindo. A gente já avisou, os bombeiros estão vindo. Você afasta o carro. Mas é o meu marido, vocês têm que me ajudar. A gente não pode fazer nada agora. Pelo amor de Deus. A gente não pode ajudar você agora. Calma, os bombeiros estão vindo. Os bombeiros estão vindo. Sai de perto, o carro pode explodir. A gente está vindo com gasolina. Renato. Renato. Calma, você está vindo. Liga de novo para os bombeiros. Liga de novo. Calma, moça. Calma. Procure se acalmar. Calma, moça. Calma, moça. Calma, moça. Calma, moça. Calma, moça. Calma, moça. Boa noite Boa noite Eu acho que eu tô meio perdido O que você tá procurando? O banheiro De visitas fica no outro corredor Primeira porta direita Então, desculpa Você é? Felipe? Irmão do Fred, né? É O som tá muito alto Não, eu... Eu já tô acostumada aqui em casa, é sempre assim Com certeza, se meu marido tivesse acordado Ele já teria reclamado, mas tá num sono profundo Agora... Eu já sou mais... Condescendente Você nem parece que é mãe da Kelly Por quê? Muito jovem Muito gata Passou a vontade de ir ao banheiro? Passou? Quer dizer? Não Então, ela é lá no outro corredor E você? Não quer nada? Uma bebida? Champagne? Água? O que foi? Bom... Eu estou na minha casa Se eu quiser, eu peço É... Eu sei Eu só quis ser gentil Obrigada Eu já tava até na cama Só levantei mesmo pra pegar esse livro que eu deixei na sala de televisão Que pena Você... Dá um abraço no Fred Que eu mandei, tá bom? Pode deixar? Boa noite Boa noite Eu tenho certeza que eu não vou conseguir dormir sem saber se pelo menos está tudo bem Não me importa que depois eles deitem na cama e aconteça aí essa história do pezinho que você falou Mas eu preciso saber se eles chegaram bem Só isso, eles chegaram bem Peraí, 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 peraí Qual é o problema? É ligar e saber se eles chegaram bem? É simples, eu faço isso Eu ligo Ótimo Ótimo Mas liga Liga pra casa, tá? Não pro celular Ô Jorge Mas você não conhece o Renato Qual o problema? Não preciso dizer que sou eu, invento uma história Então diz que você é de uma revista Tudo certo? Isso, isso Fala que você é da Fox Que é uma revista de fotografia Que ele colabora Às vezes ele manda umas fotos pra lá Peraí Tá aqui Esse aqui que é o telefone da casa dele O que? Pergunta por ele, inventa alguma coisa e depois você desliga, hein Jorge? Deixa comigo Alô? Alô É da casa do Renato? É sim senhor Por favor, ele está? Não, não senhor E a mulher dele, senhor? E a mulher dele, a Nívia, está? Lívia Lívia, claro Lívia, Lívia Ela está? Não Quem tá falando? É o Oswaldo que tá falando Eu sou editor de uma revista de fotografia Eu precisava muito falar com ele Gente Olha, o que eu tô sabendo é que ele sofreu um acidente Tá lá no hospital geral Um acidente? Ai Tudo bem Não, não, muito obrigado Muito obrigado Eu ligo mais tarde Tá ok, obrigado Foi isso que vocês ouviram Parece que ele sofreu um acidente e tá no hospital geral Ai Ai, ai, ai Eu sabia O que você falou Ai, eu sabia Não, quando eles saíram daqui daquele jeito A imagem de um acidente me veio na cabeça na mesma hora com ele, com ela, com os dois Mas A imagem de um desastre me veio na cabeça na mesma hora, que droga Espera aí, Isabel Espera aí, pensa um pouco Não importa, senhora Eu vou lá Não importa que depois ela me jogue de lá, me bata, faz o que quiser, mas eu tenho que ir Bem, Isabel, a gente vai com você, ok? É Ah, não precisa também, viu? Eu posso ir sozinha, não precisa se incomodar, não Não, não tem o menor problema, você não tem condição de dirigir, a gente vai junto Eu tenho um amigo, Jaime, que tem uma frase ótima, eu tô com você pra rir ou pra chorar, vambora? Vambora, 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 vambora Eu só espero que não seja grave, eu só espero Deus não vai, não vai ser grave Vamos, vamos, vamos Fica calma, fica calma E aí ele saiu correndo gritando assim, help me, help E a multidão toda atrás queria me matar A Olivia, ela se diverte com essa história que é trágica É muito engraçado, você morreu de aí também Ai, acontece tanta coisa com a gente nessas viagens loucas, né? Se eu fosse contar tudo que eu vi, vivi Mas você deve ter mesmo histórias divertidas pra contar Imagina viajar o mundo nas maiores cidades Exposta a comentários, a críticas, a elogios, a cantadas Principalmente cantadas em todos os idiomas É, e muito dos chatos, a grande maioria É, homem mesmo é o brasileiro Concordo Apesar de tudo Há controvérsias, há controvérsias Ah, claro, falou a especialista A Olivia já namorou meio mundo Ah, e a outra metade certamente eu ainda posso namorar Desde que não esteja mais casada comigo Bom, eu acho que as visitas estão com sono E a dona da casa precisa descansar Não, 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 o que é isso? Eu fico até amanhecer Não, 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 não Opa, levantar acampamento Tá mais do que na hora Ai, gente, foi uma noite maravilhosa Foi, foi Foi, tava tudo show Olha, já tá, já comecei um show Isso aqui é um show, tudo show Que bom Obrigado Pelo shampoo Tiago, Itoza Adorei tudo Que bom que você gostou Vamos te falar amanhã, tá? Ah, tá Eu fico Você fica Ah, você fica Você quer levar um saque? Ai, senhor Ai, ai Tá levando tudo, gente Tchau, querido Tchau 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 Deixa ela em casa Esses dois, viu Não sei, não Mas vamos ficar fora dessa, né Aquele ditado Briga de marido e mulher Ninguém mete a colher Olha, deu pra mim Eu vou dormir, tá Obrigada, Tony Obrigada, Lucinda Você vai ficar mais um pouco, Tony Mais um pouquinho Mais alguma coisa? Não, Inês Boa noite Boa noite, dona Antônia Turma bem Bom descanso Até amanhã